Oi, meu nome é Dayara, sou aqui do Terra Park, do Bar da Piscina e hoje vim ensinar a melhor caipirinha da vida de vocês A caipirinha que a gente vai fazer hoje é super simples Vamos fazer uma caipirinha de kiwi A gente vai precisar de kiwi, um kiwi pateado, açúcar, gelo e a vodka Bora fazer? Vamos pegar o kiwi, colocar na coquetelera Duas colheres de açúcar Agora a gente vai macerar tudo Agora a gente vai adicionar o gelo E por último adicionamos a vodka A quantidade da vodka fica a seu critério Se você gosta de mais forte, você coloca mais Se não, você pode colocar bem menos Agora a gente fecha a coquetelera E chacoalha Agora a gente vai finalizar a nossa caipirinha A decoração é de acordo com a sua criatividade Está pronta a nossa caipirinha A melhor do mundo Aprovadíssima, uma delícia, muito boa Comente aqui embaixo o que você achou da nossa caipirinha Ela é super fácil de fazer e rápida também Deixe o seu like E se inscreva